Olá, vou começar esse vídeo dando mais uma dica daquele que já é sucesso aqui, o faz tudo, Francis Gleidson, que vai explicar passo a passo como qualquer pessoa pode fazer um assolto com segurança. Não é, Francis Gleidson? Fala aí! E quem dizer que foi choque é invejoso, ele só estava se preparando para a balada, não é, Francis Gleidson? Só tenho duas coisas para dizer. Ei, ei. É, o ano está chegando ao fim mais uma vez, 2017, hein? Hum, que ano. Para quem não desejei, um Feliz Natal. Mas, agora estamos na semana de Ano Novo, então. Tchau, Natal! Tenho certeza aí que, neste ano, tanto para mim, quanto para muitos de vocês, foi recheado aí, do ponto de vista profissional, de muitos aprendizados. Também de muitas histórias curiosas vividas. Posso até dizer que também, para mim, foi um ano cheio de novas amizades. Então, desde já, deixo aqui meus votos de boas festas, tanto para os meus clientes, para os meus amigos e também para os meus parceiros de profissão. E que 2018 venha recheado aí para vocês de novidades, alegrias e muito ouro! Ah, e queria agradecer também ao brinde que eu recebi daí da Maracá Materiais de Construção. Ó, ó! Opa! Uma camisetinha aqui, ó! Ficou legal, né? Ai, não foi só isso. Eu ganhei. Um vinhozinho tinto suave. Obrigado, Maracá! Tamo junto! Você tá com cara de jabá, hein? Tá bom, agora eu vou voltar ao normal. Então é isso. Lojas de materiais e empresas que quiserem anunciar, é só entrar em contato. Beleza? Mas antes de começar os trabalhos de campo de hoje, eu quero dar a oportunidade aí dos maridos do Brasil se pronunciarem. Então, maridos do Brasil, fala aí! Eu sou o João Vitor da Fazemos para Você, o seu marido de aluguel. Estou aqui para desejar um feliz ano novo, um 2018 cheio de realizações, de vitórias. Sabemos que muitas dificuldades acontecem no nosso Brasil, mas depende da gente como vai se comportar. E esse é o nosso desejo para que você, nosso amigo e cliente, consiga realizar todos os seus sonhos e desejos da sua vida. Feliz 2018 e vamos lá! Um abraço! Feliz ano novo, tá? Bastante saúde aí, bastante serviço e muito ouro aí. Olá, meu nome é Silas, esta é minha esposa Jéssica. Olá! E nós somos a DH Manutenções, que foi exatamente pensando nos seus problemas domésticos que esta empresa nasceu. E nós da DH Manutenções, viemos desejar a você, cliente, amigo, colaborador, um feliz Natal, um próspero ano novo. E que esse ano de 2018 seja um ano repleto de alegria, de amor, de paz, de prosperidade, de conquistas. E acima de tudo isso, Deus no nosso coração. Um Feliz Natal! A MM Marido de Aluguel deseja a todos seus clientes e amigos um Feliz Natal! A MM Marido de Aluguel deseja a todos seus amigos um Feliz Natal! E aí, tá gostando? Então vamos continuar, que o vídeo não acabou. É hora de trabalhar! Certo? Vem! Vamos trabalhar! Bem, vamos lá! Será que teremos surpresas hoje, pessoal? Espero que não, né? No primeiro caso, temos essa bica que está vazando pela base. Tentei apertar a rosca e mesmo assim ele continua vazando. Então vou retirar aqui, vou desmontar e ver o que está acontecendo. Pelo que percebi, as borrachas de vedação já não estão funcionando adequadamente. Então vou substituí-la. A minha sorte é que eu tinha aqui na maleta. Então é isso, vamos fazer a troca. Olha só, vou mostrar para vocês a diferença que faz uma borracha de vedação nova. Eu nem montei a torneira direito e mesmo assim não vaza, tá vendo? Essas borrachas de vedação são coisas de outro mundo. Mesmo que não estejam assim visualmente ruins, é melhor substituir de uma vez. Viu só aí? Aprovado no teste. Então vamos colocar essa peça no lugar. Um último teste e... Está ok. Esse é o bichão mesmo, hein, doido? E nesse serviço, um desafio. Está vendo esses dois interruptores? Eu tenho que adicionar uma tomada. Vou trocar por esse kit aqui com dois interruptores e uma tomada de 10 amperes. O grande problema é... Será que é possível fazer isso? Pelo menos nesse caso eu tenho esperanças que sim, pois tem uma tomada aqui logo em cima. Então o que eu preciso fazer? Abrir e verificar. Olha só, hoje é meu dia de sorte. Pois encontrei aqui no fundo dos interruptores os fios necessários para criar uma tomada aqui. Estão vendo ali? Pela lógica é o preto e o azul. Mas antes vou fazer o teste. Bem, aqui usando esse teste digital, eu já encontrei a fase. Essa é a fase que vai para a lâmpada. Agora eu preciso fazer o teste da fase, o neutro para a tomada. Mas para fazer essa verificação, só com um multímetro. Está aqui, ó. Medindo na escala de voltagem 127 volts. Perfeito. Agora é só montar o kit. Voa lá. Está pronto. Testando a lâmpada 1. Ok. Agora a lâmpada 2, que fica aqui dentro dessa churrasqueira. Beleza. E para finalizar, fazer o teste de voltagem na tomada. Certíssimo. Serviço concluído. Passando da varanda para os banheiros. Tenho aqui um monte de acessórios para instalar. E vou começar pelo porta-papel higiênico. É um modelo de plástico relativamente fácil, pois só preciso fazer um furo. Então, vamos lá. Colocando a buchinha. Olha, é só tomar cuidado na hora de furar, para não pegar nenhum encanamento, viu? Está aqui um parafuso padrão, tamanho bucha 6, né? Só precisa fixar. Ok, o porta-papel está fixado. Agora é só colocar o acabamento e finalizo aqui. Agora estou instalando um porta-toalha de banho no banheiro. Ah, miserável. Pois é, já furei, já fixei as travas e já estou finalizando a montagem. Nessa outra parede aqui, fiz mais um furo para fixação de um espelho. Nesse outro banheiro aqui, instalei uma saboneteira e uma surpresa. Na hora de instalar o porta-xampu, descobri que a peça estava trincada. Então, vai um alerta aí. Antes de fazer qualquer instalação de equipamentos e acessórios plásticos, frágeis ou de vidros, abra as embalagens junto com o cliente e faça a verificação prévia, para ver se não tem nada quebrado. E olha só, essa dica também serve para outras coisas, como eletrodomésticos, eletroeletrônicos e etc. E voltando para o nosso caso aqui, infelizmente não vai dar para fazer nada. A cliente vai ter que fazer a troca da peça. E agora, para finalizar os serviços de hoje, a instalação dessa prateleira Pratica. Já tenho instalado alguns desses modelos e achei realmente muito prático, tanto para marcar quanto para fixar. Segundo a cliente, ela deverá ficar ali, logo abaixo daquela prateleira branca. Próximo passo agora vai ser medir e depois fazer a furação. Para medir o nível. Bem pessoal, este é o resultado final. E aí, gostaram? Comentem. Agradeço a todos que assistiram esse vídeo até o fim. Estamos no último dia do ano e quero aproveitar para desejar mais uma vez boas festas a todos. Se gostou, curta, compartilhe, favorite e se inscreva no canal. Feliz 2018 e até o próximo Marido Vlog, pessoal. Tchau! E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.